o antes e o depois do rosto dela, o antes e o depois. Fala galera do Jornada da Foto, aqui em fala é Felipe Calil e eu sou o criador do projeto jornadadafoto.com.br e lá contém muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a editar no estilo do grande fotógrafo Steve McCurry. Ele é um fotógrafo americano, muito premiado, ele tem uma das fotos mais conhecidas do mundo, elas são na capa da National Geographic e é a garota fegã. Certamente tu já conhece essa foto, já viu ela em algum lugar, mas tu possivelmente não sabe quem é o fotógrafo e nesse caso é o Steve McCurry. Se tu gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo com o nome de algum outro fotógrafo que tu goste. Pode ser alguém do Instagram, pode ser algum famoso ou não, para a gente tentar emular o estilo. E apesar dele ser conhecido pelo trabalho com a garota fegã e o National Geographic, os trabalhos que ele fez para a National, ele tem muita coisa muito legal fora disso que também não é tão conhecida. E uma indicação que eu dou é esse livro dele aqui, que é um compilado das fotos mais icônicas dele. Ele tem vários livros, mas eu acredito que esse caso tu queira um bom livro de fotografia é um bom investimento. O Steve McCurry, ele é conhecido por fotografar muito na Ásia, ele tem muitos trabalhos na Índia, no Nepal, Afeganistão, ele tem muita coisa muito legal nessa região do mundo. E é onde eu vejo o menor trabalho dele. Ele é muito diferenciado. Ele gosta muito de ir nesses lugares, principalmente na Índia, são locais bem coloridos. Tem cores vibrantes, cores fortes, cores primárias. E ele sabe aproveitar muito bem isso aí, tanto em retratos quanto no ambiente que ele está fotografando. Isso é uma grande característica do trabalho do Steve McCurry. Ele sabe usar as cores como ninguém, ele é um mestre nisso. Então, todas as fotos dele são muito coloridas, com cores bem vibrantes e bem saturadas. Então, se tu não conhece ainda o Steve McCurry, o trabalho dele, eu recomendo fortemente que tu dê uma olhada e vá procurar o trabalho. É sensacional. E para a gente conseguir chegar no mesmo resultado final, a gente também tem que tirar a foto exatamente como ele tira. E o que eu quero dizer com isso é fotografar nas mesmas condições que ele também estaria fotografando. E são uma delas o seguinte, ele usa quase que exclusivamente luz natural e uma luz suave para tirar as fotos dele. Ou seja, ele vai fotografar principalmente na Golden Hour, quando a luz é mais suave, em dias nublados também. Ele inclusive tem entrevistas que ele fala que dias nublados são os preferidos dele. Quando a luz está muito dura, o sol está muito forte, o que ele faz? Ele vai procurar uma sombra e colocar essa pessoa na sombra para conseguir ter uma luz mais homogênea. E não ter aquela luz muito dura fazendo sombras muito fortes. E outra coisa que a gente consegue notar nas fotografias dele é que os fundos, ele se preocupa muito com o fundo. Ele tem que ser bem simples, ele não pode causar distrações. E ele, muitas das vezes, ele complementa com as cores da pessoa. Então, que nem a foto da famosa garota fegã, ela tem as roupas vermelhas e o fundo, como vocês podem ver, ele é verde atrás. Então, causando esse contraste e dá um interesse maior na foto. Ela chama muito mais atenção por isso. E como a gente já falou antes, ele é um mestre em usar as cores. Tanto das roupas das pessoas, quanto dos olhos, quanto do fundo. Ele simplesmente faz com maestria isso aí. Então, presta bem atenção nas cores que você vai estar tirando as fotos. Veja se elas são complementares, veja se elas são análogas. Tente jogar com essas cores e simplificar ao máximo. E segura um pouquinho, eu sei que você está querendo que eu vá para o computador e a gente está logo. Mas eu queria te dizer que o estilo dele, claro, ele usa pós-processamento e pesado. Ele processa bastante as fotos dele. Mas 80% do estilo está no jeito de fotografar. Então, se você seguir esses passos e conseguir já tirar a foto ideal no campo, você vai conseguir ter uma foto muito mais parecida com o resultado final do Steve McCurry do que tentar tirar uma foto mais ou menos no campo e tentar consertar no pós-processamento. Vai ter muito menos trabalho, que é como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá, então chegou o momento. Bora para o computador. Vamos lá. E essa foto aqui, como vocês podem ver, ela está bem do estilo que o Steve McCurry gostaria de fotografar. A gente pode ver que é uma luz bem suave. Ela não tem sombras muito duras. O fundo é bem simples. Apesar de não ser cores complementares, aqui seria ideal um fundo verde, mas tudo bem. A gente vai conseguir trabalhar com esse fundo laranja. E também tem esse fundo branco, dando um pouquinho de destaque. Ele é um fundo simples, ele é uma parede. As roupas dela são vermelhas. O Steve McCurry gosta muito de usar a cor vermelha. E a gente vê que é uma senhora, ela já tem algumas rugas no rosto. E isso, o Steve McCurry gosta de amplificar isso aí. Ou seja, ele é um cara que vai colocar bastante detalhe, bastante textura na pele da pessoa. Para começar, eu vou eliminar um pouco desse espaço negativo que ficou aqui, que ele não está agregando em nada na nossa foto. Que a gente quer dar destaque justamente para a pessoa. Então, eu vou tirar um pouco aquele espaço. Eu vou usar um crop 4x5. Acredito que seja bem legal. Agora, a gente tem aqui três elementos principais na nossa foto. Que é o rosto da pessoa, a roupa dela, essa camisa vermelha e o fundo. Então, eu vou fazer um ajuste geral na foto primeiro. E depois a gente vai tratar de forma localizada cada aspecto da foto. Cada parte importante que é o rosto, a camisa e o fundo da foto. Então, eu vou tentar aumentar um pouquinho a exposição. Um pouquinho de contraste geral. O Steve McCurry é um cara que gosta muito de contraste. São fotos bem contrastadas. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é de uma forma geral para aumentar o contraste. E apesar dele tirar fotos com luz bem suave, o que torna as sombras também não tão duras, ele gosta muito de sombras bem escuras. Então, o que ele faz? Normalmente, a gente quer usar o máximo de alcance dinâmico da nossa câmera. Então, a gente puxa as sombras até conseguir eliminar o máximo de sombras possível. E ele faz justamente o contrário. Ele amplifica as sombras e deixa elas mais escuras. Criando ainda mais contraste na foto. E a gente segue aqui aumentando o contraste, aumentando um pouquinho o branco. Aumentando um pouquinho o preto. Então, eu estou fazendo de uma maneira mais geral na foto. E depois eu vou focar localizadamente em cada aspecto importante. Os pretos, um pouquinho de textura. Desembaçar não precisa. A vibração e as cores, a saturação, eu por hora, eu vou deixar eles sem nada. A gente... Eu vou na parte de calibração também. A gente... Eu vou mexer um pouquinho nas sombras. Eu vou levar mais para o lado do verde. Aqui foi demais. Aqui está de bom tamanho. Um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do verde também. E é muito importante a gente não mexer na calibração, mas também ficar de olho na cor da pele. Que é a parte mais importante da foto. Então, eu estou mexendo aqui nas sombras, no vermelho, no verde, no azul. E eu estou cuidando aqui para não deixar as cores muito distantes do que é originalmente. Eu quero fidelidade, na verdade. Então, a gente já consegue ver o que mudou do antes e o depois. Por enquanto, só de mexer na calibração e no básico. Agora, vamos para a curva de tons. Eu vou continuar acrescentando um pouquinho de contraste. Assim, um pouquinho de contraste no rosto. E aqui eu vou esmaecer um pouco o fundo. Esse fundo branco que está aqui. Vou criar uma curva aqui. Três pontos. Vou adicionar um pouquinho de azul nas sombras. Foi demais. Essa ferramenta de curvas é muito precisa, muito potente. Então, a gente tem que tomar cuidado no ajuste que faz por aqui. Sempre menos é mais. E no canal verde e no azul eu vou deixar eles quietos por enquanto. Não pretendo usar tonalização dividida. O trabalho do Steve McCurry não usa tonalização dividida, na verdade. Ele pega justamente as cores. Por isso que eu te falo que a grande maioria do esforço é feito no campo. Ele já pega grandes cores. Ele já escolhe exatamente as cores que ele quer trabalhar no campo. E por isso ele não precisa usar tonalização dividida. Parte de detalhe, correção de lente, não vamos usar agora. E agora chegou o momento de a gente atacar exatamente as três partes principais. Eu vou começar com a camisa. Começar com o pincel. Criar a máscara aqui. Eu vou fazer de uma forma mais grosseira, para não consumir muito tempo o nosso. Aí eu faço o intervalo por luminância. Eu consigo selecionar, bem selecionado, só a camisa. Depois eu faço um ajuste mais fino. Você pode ver que ficou praticamente só a camisa. E agora eu removo essas rebarbas que ficaram aqui. Eu também não... Foi demais. Isso aí. E esse tipo de trabalho eu normalmente tenho mais cuidado, mas só para não consumir muito tempo. E aqui é só para passar uma ideia também. Não é para a gente fazer a edição... De uso comercial. Porque normalmente se fosse uma foto de trabalho, eu tomaria muito mais tempo para editar ela. Com certeza. Mas aqui é só para passar uma ideia para vocês de como chegar no estilo do Steve McCurry. Então a gente selecionou a camiseta. E agora o que eu vou fazer? Desligar a máscara. É a tecla O do teclado. Tá? Então para mim, o que pode ser feito nessa camiseta? Ela pode ser um pouco mais saturada. O vermelho pode ser mais vibrante, digamos assim. Então... Aqui foi demais. Eu vou aumentar um pouquinho. Diminuir os brancos. E eu quero dar muita textura nessa camisa. Para vocês verem realmente... A textura aparecendo. Aumentar um pouco a claridade. Quando eu desembaço, ele perde um pouco daquele brilho. É justamente isso que eu quero. Deixar por aqui. Nitidez. A gente aumenta bastante também. O Steve McCurry é conhecido por ser bem... Ele gosta de bastante nitidez nas fotos dele. Vamos ver o antes. E o depois. O antes. E o depois. Ainda está um pouco vermelho demais. Para o meu gosto. Eu vou... Aqui mexer... No HSL. Esse vermelho que eu vou fazer. Não. Eu vou deixar assim. Está um tom legal de vermelho. Diminuir. Um pouquinho menos a saturação. Pronto. Assim. E de roxo está legal. A gente volta aqui para o ajuste localizado. Eu vou levantar um pouquinho as sombras. Eu acho que a camiseta ficou escura demais. Um pouco mais. Um pouco mais. Mas a gente também não quer deixá-la clara demais. Porque o nosso foco aqui é o rosto. Que é justamente onde a gente vai começar a fazer. Criar um novo... Um novo pincel. E selecionar... O rosto... Dessa senhora. A gente... Criar aqui a máscara. Dar uma... Opa. Por cor não. Por luminância. Dar uma refinada nela. Aqui. Assim. E aí o que a gente faz? Desliga. Então, de uma maneira geral... O rosto para mim ele está... Ele está com contraste bom. Eu vou deixar... Foi demais. Não. Assim está bom. Aumentar um pouquinho de contraste. Os realços estão... Estão bons. Um pouquinho de textura. Um pouquinho de claridade. Vocês podem ver... Eu não faço nenhum ajuste extremo na foto de uma vez. Eu vou... Fazendo incrementos pequenos... Para justamente... A gente não... A gente não quer fazer demais aqui... Em nenhuma foto. Em nenhum tipo de edição. Um pouco a nitidez. A gente vê o antes... E o depois. O antes... E o depois. A gente já tem... Um bom caminho percorrido. E que vocês podem ver... A gente nem fez tantos ajustes assim. Outra coisa que o Steve McCurry faz... E bastante nas fotos dele... É ele escurece... Justamente a parte das sobrancelhas... Um pouco a boca... E o... Ao redor dos olhos. Então... A gente aumenta um pouquinho o contraste aqui. Exatamente assim. A gente deixa as sobrancelhas um pouco mais pretas. A gente passa um pouco na... Na boca dela. Fazer mais um para os olhos. Vou dar uma clareada nos olhos. Mas... Aqui é uma ressalva. Tem que ser muito de leve. Porque senão fica... Aquele negócio... Meio fake. Não acredito que foi até demais. Abriu um pouquinho as sombras. Dar um pouco de claridade. E agora... Eu estou bem satisfeito com o rosto. O antes e o depois. A gente conseguiu iluminar bem. Aumentar bastante o contraste. Talvez eu... Clarei um pouquinho mais o rosto. Aqui. De uma maneira geral. Já que ele é o destaque da nossa foto. E foi demais. Aqui. Inverter. Pronto. Assim. E agora... Vamos para o fundo. O que eu vou fazer aqui? Fazer o fundo de uma maneira... Bem grosseira. Tudo bem. Eu quero escurecer um pouco o fundo. Para ele dar um contraste um pouco maior. Não. Deixa eu fazer diferente. Vamos usar o intervalo de novo. Pronto. Aqui. Aqui a gente vai ter que fazer... Um trabalho um pouco melhor. Aqui. Esse que é o problema de fazer as coisas meio rápido. Pronto. Ok. Aqui. 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 Outra coisa que eu acabei de passar pelo cabelo dela. Me lembrei. A gente pode criar uma outra... Um outro ajuste de textura para o cabelo. Tentar dar um pouco mais de textura justamente para o cabelo. E ok. Acho que... Aqui a gente já... Está de ótimo tamanho. Desligar a máscara. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar... O contraste aqui. Não muito. Um pouco de textura no fundo. Um pouco de... Desembaçar. Acho que agora ficou escuro demais. E é aqui que vocês podem ver que criou quase que uma aura em volta dela. Diminuiu um pouco o contraste. Então tá. Esses são os ajustes localizados. Esse é o antes. E o depois. O antes. E o depois. Esse é o rosto dela. Aumentar um pouquinho a nitidez aqui. A textura. Claridade no cabelo. Trazer um pouco mais de detalhe para o cabelo. Assim. Aqui é praticamente preto. Não vai ter tanto detalhe. Mas de uma maneira geral, a gente adicionou um pouco mais de detalhe no cabelo. O antes e o depois do rosto dela. O antes e o depois. E outra coisa que aparece muito no trabalho do Steve McCurry é que como ele tirava fotos em filme ainda, o trabalho dele apresenta muito grão. Principalmente no livro impresso, a gente consegue ver muito grão nas fotos dele. E eu particularmente gosto disso também, de uma maneira não tão exagerada, eu sempre coloco um pouquinho de grão quando eu estou procurando um estilo mais dessa linha do Steve McCurry. Então, eu vou vir aqui no granulado, aumentar um pouquinho a intensidade. O que foi demais. Pouca coisa. E pronto. E pronto. É só para dar um granulado de leve na foto. É uma textura pequena. Eu não exagero muito aqui também. Aqui está o nosso antes e depois. O antes e depois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre fotografia, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Com um bônus para quem se interessar. Se você gostou do canal e quer ajudar ele a crescer, dá um joinha e te inscreve, compartilha com os amigos. E também comenta aqui embaixo qual outro fotógrafo ou qual outro estilo de fotografia que você gostaria que eu fizesse em um outro vídeo que nem esse. Valeu por ter ficado até aqui. Um grande abraço. E tchau. E tchau.